Olá pessoal e bem-vindos a mais um vídeo de Overwatch, limpeza cheater ao mais alto nível by Tommy Knight. Pois é pessoal, temos aqui um caso de Overwatch para analisar. Eu ainda não abri, mas não sei se entretanto gravei ou não noutro caso ou não, que eu estou tendo grandes dificuldades em sacar, os casos demoram imenso tempo a sacarem. Vamos já ver então este aqui enquanto eu estava a jogar, este aqui estava a sacar, entretanto eu entrei para um jogo, um arena, acho que gravei isso, acho que isso está gravado, não me recordo já. Entrei para um arena e depois nunca mais cá voltei. Mas não, estou de volta então aqui para analisarmos um Overwatch e vermos então o que é que nos espera. Claro obviamente que já se sabe que estamos no DOS 2, é sempre aquele mapa magnífico. Deixa-me só tirar aqui, bugar, desbugar o jogo, é no tab. Vocês já sabem, aparecem sim, já aparecem os scores do pessoal. Temos aqui, o nosso suspeito está com 9,820, aquele rate de 55% headshots, 9 kills, 8 deads. Bom, vamos ver o que é que isto nos reserva. Para já. Para já, para já. Aliás, espera lá um bocadinho. É lá, que tirasse é que foi este, que tirasse é que eu vou meter aqui... 37, acho que é 37. 37 é o meu número novamente, mas vou aumentar um bocadinho mais. E 37, bora lá. Vai, não é isto. É isto, bora. Melhormente apareceu aqui a setazinha que é para eu... Não. Para já ainda não me parece nada, parece-me um jogador normal. Num... Aliás, teria até com algumas limitações de movimentação, como vocês podem reparar. Eu já tinha ouvido isto aqui, eu já tinha ouvido os passos ali dele a passar. Vamos ver se ele sabe agora. Estão no A. Vamos ver se ele olha para o A. Já ouviu. Ele já ouviu. Tenta mandar assim uns tiros. E agora foi um bocado estranho, agora foi um bocado estranho. É verdade. Agora foi um bocado estranho. Pode ter sido sorte. Vamos ver se esta sorte perdura no tempo. Ou melhor, se esta sorte perdura nos rounds. Aí é que é a parte mais importante, não é? Oei administriu Ele acertou o olho no meio Ele acertou Eu acho que ele sabe que ele está ali Ele não ouviu nada Atenção E apareceu um Que ele sabe que estivesse ali Ele não ouviu nada Ele assumiu uma flasta ali Ninguém fez barulho com os pés ele entrou para ali, ele já sabe que ele está aqui tem sorte em que ele está de costas porque, e ele olhou agora deu um pico ali para o túnel normal ou não normal se não estiver com o Alec, agora não é normal se estiver com o Alec portanto, duas situações está aqui a pesquisar aqui o A à procura do gajo a bomba está plantada no B vamos ver se o gajo vai ali olá, olá que este foi um pico interessante para uma formiga que estava no chão, por acaso até podia ser o CT que estava do lado da parede vocês já sabem como é que isto corre ok, ele já sabe onde ele está, está no túnel e muito provavelmente ele vai tentar matá-lo pelas costas, mas ele não vai passar tentar picar, ver se ele aparece ali, mas não não lhe acertou não lhe deu damage e avança aqui na maior das calmas sem olhar para o short o que é muito estranho sem olhar para o short mas ele sabe que ele vem por aqui, vamos ver o pre-fire tá aí no noise já, já, eu acho que ele está com o Alec eu acho que ele está literalmente com o Alec reparem como ele foi, avançou no meio na boa nem sabe mandar flash como vocês podem ver nem sabe mandar flash já, já, já já, já, já a confiança, o gajo não picou o gajo nem picou aqui em baixo foi diretamente para o gajo acho que o gajo tem razão tem razão em acusá-lo do Alec a meu ver, neste momento estou ainda ponderante obviamente que o análise ainda não acabou mas quase certeza que ele está com o Alec ora, 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 ora ele fez o flick aí, buscá-lo assim em vez de ser para a esquerda fê-lo para trás porque já sabia ok, ele vai saltar aqui portanto eu vou ter que ajustar a mira para o outro lado reparem que ele vem aqui olha, ela sabe que ele está ali vamos ver, vamos ver é, é, é és campeão é campeão este há campeão e tranquilamente tranquilamente ok, eu sabia que ele estava aqui ah bem este aqui, desculpe este aqui, desculpe agora aquelas entradas ali foram um bocado estranhas muito, muito estranhas e tiro-o-lhe, e tiro-o-lhe, e tiro-o-lhe e tiro-o-lhe, e tiro-o-lhe eu acho que ele está a chitar, Zez eu acho que ele está a chitar vocês viram, eu acho que ele está com o Alec ele deu ali um pre-fire agora da W no meio ele sabe que está lá um por isso é que vai avançar uma granada porque se ele não soubesse ele não mandava uma granada e falhou e agora, reparem ele agora já não avança pelo meio à vontade ele já não avança pelo porque é que não avança pelo meio à vontade porque sabe que está aqui um e sabe que está outro aqui nas escadas ele já não avança ele avançou todos os rounds à vontade no meio porque sabia que não estava lá ninguém e agora ele tenta disfarçar mas não está a conseguir my friend mandou uma granada aqui porque sabia que ele estava ali e ora encolheu-se antes de ele aparecer ele está com o Alec ele está com o Alec agora faz de conta que está a mandar ali para o short reparem que ele não fica reparem isto é o Alec autêntico e agora vem cá abaixo porque sabe que eles estão aqui obviamente que ouviu os passos obviamente que ouviu os passos mas ele não há reparem que ele não há não picou o ponto ou melhor não picou o o o o bombsite ele não picou o bombsite ele foi direto para o longo porque sabia que estava lá gente ele está com o Alec este gajo está com o Alec a meu ver vamos ver se tem mais alguma coisa para além do Alec vamos ver ok deixou-se completamente para o B sabe que eles estão a ir A ninguém lhe informou que eles estão a ir A ninguém sabe que eles estão a ir A e entrar a disparar agora aqui na coisa completamente com o Alec completamente com o Alec e entrar a disparar lá para o fundo perfeitamente este gajo está com o Alec e vamos ver se não estará também com outra coisa qualquer vocês já sabem como eu digo sempre como eu digo sempre o Alec costuma utilizar Scout Deagle e AWP agora eu pergunto-vos qual é que foi as armas que ele usou as 3 armas que ele usou pois é meus amigos pois é é um dado estatístico é um dado estatístico ninguém pode fugir disso não é a minha opinião é um dado estatístico ok bom vamos a isso este tem a ir a disparar aqui para o Dack para o Dack não sim para o Dack matou o Dack ora aí está ora aí está não porque para ele podia ter-se escondido em algum lado não mas ele sabe exatamente onde ele está e faz um pre-fire maluco e sabe que ele está ali a descer ora aí está e vai logo e vai logo ali diretamente ali para o Tunnel sem qualquer piedade meu Deus meu Deus finalmente finalmente que apanha-se um cheater no Dack 2 porque os últimos Overwatch têm sido pip pois é se não viste volta ao canal e vê que tem Overwatch em Dack 2 espetaculares com resultados completamente inéditos vejam este gajo nenhuma smoke sabe mandar é impressionante olha olha ele já sabe que estão os dois ali reparem ele tentou flashbang para quem esta é uma flashbang para quem não é é uma flashbang e morreu que tristeza este gajo que tristeza que tristeza que tristeza completamente sem qualquer dúvida a cheitar não a nível de em assistance não vi que estivesse a cheitar sinceramente não achei que estivesse a cheitar e é isto pessoal mais um cheater estamos a limpar a comunidade de CS mais um cheater apanhado e no Dack 2 Zés o Dack 2 acontece de tudo é o que eu vos digo se não viram os vídeos anteriores do Overwatch anterior vejam porque vale a pena bom pessoal espero que tenham gostado já sabem deixem like aí no vídeo partilhem as vossas redes sociais um grande abraço para vocês e fiquem bem um grande abraço Obrigado.